Poxa, boa noite Muito obrigado por vocês terem vindo Muito obrigado Eu tô muito feliz, de verdade Porque quando a gente montou esse show A gente montou esse show pensando em fazer o show aqui E... E aí... O maior da gente fazer aqui até hoje E foi muito engraçado que o Pita O Pita é o nosso empresário Ele chegou pra mim e falou assim Vamos fazer a ganhar esse exercício Que o Pita fala, mas nós decidimos Vamos fazer a HSC E eu falei Pô, Pita, eu tenho medo da HSC E aí ele falou Vamos fazer e vai ser lindo Pô Tá lindo, gente Muito obrigado É uma noite muito especial pra mim Muito feliz em vocês dividirem isso Espero que vocês gostem do que a gente procura pra vocês A gente continua mais ou menos assim E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... O que é isso? 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 O que é isso?